E aí E aí Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece eu sou a Gabi Moon a ilustre apresentadora deste canal e hoje eu vim trazendo um quadro novo aqui no canal que é o Transformando Personagens Gente vocês não reparam no barulho que vocês estão escutando é a chuva o tempo está quente quem mora em São Paulo deve perceber que está quente para um e esse foi o único dia que eu consegui gravar vídeo com esta roupa que eu estou usando e está chovendo e mesmo assim estou com calor então vocês vão ouvir barulho de chuva vocês vão ouvir barulho de gato vocês vão ouvir barulho dos meus vizinhos então sinto muito mas Então esse novo quadro do Transformando Personagens eu vou estar pegando personagens de anime e transformando eles em um estilo asteric Esses estilos que estão em todo mundo hoje em dia essas coisas que estão pegando que vocês veem muito no Tik Tok no Pinterest no falecido Trumblr então eu vou avaliar esses estilos e ver qual combina melhor com um determinado personagem e hoje eu decidi transformar a Asuka em Iger porque vamos combinar a Asuka seria uma Iger de respeito Olha esses iniciales Groto filha da puta com a Malu Já já vai ter live tá gente Vamos jogar um LOL Eu acho que esse estilo combina muito com a Asuka por isso eu decidi transformar ela nesse personagem mas se vocês querem ver outros personagens sendo transformados em outros estilos asteric é só comentar aqui em baixo que eu posso trazer essa personagem pra cá então agora eu vou mostrar pra vocês todo o processo de transformação desde a maquiagem até a escolha da roupa montagem e tudo mais é isso vamos lá então Nikitos vamos começar com a maquiagem eu já comecei com a pele meio pronta eu passei a base e o pó e agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço o contorno eu começo contornando o maxilar pra dar uma tímida doida na minha papada então eu faço um contorno bem aqui embaixo do maxilar com corretivo e depois eu selo com o pó eu faço o contorno desse jeito porque eu acho que ele define mais o meu rosto e é o contorno que eu descobri que funciona pra mim no caso que disfarça melhor a minha papada quando eu faço mais pra cima eu acho que o meu rosto fica um pouco mais masculino então eu deixo pra fazer esse contorno mais subir mais um pouco quando eu quero um personagem mais masculino e desculpa se ao longo do vídeo eu ficar meio oleosa é que tá quente pra caramba tá chovendo mas ainda assim tá muito abafado aqui dentro então não tem jeito minha pele já tá toda selada provavelmente eu vou ficar toda oleosa até o final do vídeo porque a vida é triste vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço o contorno do nariz o meu nariz ele já é fino então eu não afino ele tanto eu só devolvo as cores pra ele mesmo pra dar uma definida e eu também faço um risquinho no meio aqui no inicio aqui do nariz pra dar uma rebitada nele eu acho que ele dá uma erguidinha assim e eu acho um charminho legal depois de contornar o nariz eu vou pra sobrancelha como as e-girls tem uma sobrancelha um pouquinho mais grossinha mesmo mais definida eu deixei minha sobrancelha mais grossa mesmo eu só dei uma demilitada dela aqui no final pra deixar ela um pouco mais fininha porque eu não limpo minha sobrancelha então ela tem os pelinhos aqui pra baixo e eu vou desenhar ela com esse lápis é um lápis de boca ele parece marrom mas ele é um pouco avermelhado e ele combina muito com a peruca que eu vou usar com o ruivo no caso então eu vou usar ele pra pintar minha sobrancelha depois disso eu vim com esses pintinhos pra pintar a sobrancelha mesmo e dou uma esfumada pra deixar um ar mais natural nessa sobrancelha gente, seguinte o nosso rosto não é simétrico então não tem problema se uma sobrancelha só ficar um pouquinho diferente da outra só não deixa ficar um negócio muito escancarado porque senão vai ficar estranho sobrancelha pronta vamos para os olhos eu vou começar com uma base simples que a gente usa geralmente pra qualquer maquiagem simples que é dar profundidade ao côncavo com uma sombra marrom e eu vou usar a mesma sombra que eu usei no contorno certo, a gente já tem a base do olho agora vamos colocar cor a maioria das maquiagens e girls que eu vi na internet e que eu uso geralmente são na base do rosa elas usam muito rosa no olho quase na pálpebra inteira então eu vou construir minha pálpebra com rosa e passar na parte de baixo também no caso eu vou usar essa sombra aqui ela é um pouco mais alaranjada mas em mim fica um pouco mais rosada então eu acho que funciona bem certo, acho que assim tá bom e agora pra dar um toque a mais que eu gosto de fazer nesse tipo de maquiagem mais vermelhinha eu gosto de passar um lápis vermelho na minha linha d'água como se fosse um lápis de olho pra dar mais vermelho, mais um tchan no olho assim ainda mais o olho claro assim que eu tô usando lente então com esse olho claro assim eu acho que dá um tchan na maquiagem eu gosto o olho tá praticamente pronto mas eu gosto de dar um toque final que é iluminar esse cantinho aqui eu pego o iluminador o mais clarinho que eu tiver no caso a luz é um branco aqui e passo bem aqui no cantinho pra dar minha iluminada passo com o dedo mesmo e dou até uma puxadinha aqui na pálpebra um pouquinho aqui embaixo se ficar muito forte você vem com o pincel de esfumar e tá tudo certo eu acho que isso dá uma alongada no olho então dá um efeito super legal e eu gosto muito agora vamos para o mais aguardado mais temível o mais roteado por todas as garotas o delineado o delineado das e-girls é uma coisa bem marcante né aquele delineado bem reto assim alguns mais grossos, alguns mais fininhos uma coisa mais delicada as vezes, uma coisa mais agressiva outras eu confesso que tenho dificuldade pra fazer esse tipo de delineado porque o meu olho ele é bem gordinho aqui como vocês podem perceber eu recentemente descobri uma dica muito boa que aprendi com a minha ídola maravilhosa Lorelai Fox que é sempre que você estiver fazendo uma maquiagem tenta fazer ela sempre com o olho bem aberto pra você ver se quando você estiver com o olho aberto vai dar pra ver a maquiagem que você fez então agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer esse delineado eu começo aqui do meio do olho e eu vou puxando ele pra cima pra onde é que eu quero geralmente pro final da sobrancelha no que eu fiz e depois eu só preencho ele eu só fecho ele aqui embaixo e depois preencho pintando pronto ó, eu fiz um delineado bem grosso mesmo quando eu olho assim pra vocês ele fica meio enrolado mesmo mas como eu disse é por causa da minha roupa brasilha gordinha eu vou fazer pro outro lado e já volto então galera eu voltei aqui com os olhos prontos o ursinho veio dar oi pra vocês dá oi pra vocês ele é tímido o tadinho agora eu vou passar o rímel vou deixar a minha cola pra secar e volto pra vocês pra mostrar como é que eu passo o iluminador bom, acabei de passar o rímel meus cílios já tá secando né agora vamos pro iluminador o iluminador eu passo pro dedo mesmo aí eu passo na pontinha no nariz aqui no meio nas bochechas e um pouquinho abaixo da sobrancelha e no arco do cupido pronto, já passei o iluminador então vamos para os cílios pronto galera, cílios colados agora vamos para as sardas a Oscar tem sarda na obra original? não tem mas como ela é ruiva todo mundo traduz que ruivas tem sarda quem não gosta de uma eu tenho que me olhar com uma cara agora como sarna enfim eu vou fazer sardas porque eu acho que fica muito bonito inclusive eu acho que combina com o eGirls e como que eu vou fazer isso? eu vou usar esse pincel esse não é o pincel que eu geralmente uso pra fazer sardas eu vou usar o mesmo corretivo que eu usei pra fazer o contorno aliás, ele já tá acabando, tadinho nossa, eu sou muito pobre e o que que eu vou fazer? eu vou pegar bem aqui a pontinha mais fininha do pincel vou passar aqui no pincel do corretivo vou fazer pontinhas no meu rosto e aí eu vou passar o dedo por cima e vou espalhando porque isso dá um ar mais natural pra sardas terminei as sardas agora vamos para a boca como a gente já fez uma coisa muito pesada nos olhos eu vou fazer uma coisa mais delicada na boca que é o grande antinips o famoso a famosa boquinha de coreana sabe? eu vou pegar um lápis de boca eu vou fazer um desenho aqui na minha boca dar uma esfumada se precisar passo um pó por cima e depois eu venho com um gloss pra dar um brilho nessa boca dar um ar mais bonito sabe? gente do céu eu esqueci uma coisa crucial o blush eu vou passar agora tudo por cima mesmo porque é... não tem o que fazer né? eu vou passar o blush de um jeito como se você tivesse ido pra praia tomando um bronzeado e aquela parte aqui do nariz fica bem rosinha é desse jeito que eu vou passar gosto de passar um pouquinho no queixo também tá? mas isso é opcional se você não quiser não precisa passar eu gosto de exagerar no blush porque na hora que eu vou tirar foto na hora de edição ele não fica tão visível mas se você for usar essa maquiagem pra uma ocasião externa ou se a sua câmera é um pouco melhor do que a minha você pode diminuir um pouco o blush que não tem problema nenhum bom a maquiagem tá praticamente pronta mas ainda falta um detalhe não é mesmo? porque a girl de respeito usa algum detalhe embaixo do olho seja aquele detalhe de palhacinho ou um coraçãozinho ou uma bolinha então eu vou fazer dois coraçãozinhos aqui embaixo pronto acho que ficou perfeita a maquiagem eu gostei bastante eu acho que tá um naib bem a girl mesmo agora eu vou me montar colocar a peruca a roupa e os acessórios e vim mostrar pra vocês aqui mais ou menos como ficou o resultado final quais roupas eu escolhi pra usar como eu ajeito minha peruca e tudo Duh olha esses iniciales grotos fila da pintando aqui todos vou ter aqui montada como vocês podem perceber vou falar um pouquinho sobre o look como eu estava pensando em transformar a Asuka em e-girl eu foquei muito mais nisso sabe de tipo pensar como seria a personagem se ela fosse uma e-girl na vida real no penteado eu não tenho o que mudar porque o penteado da Asuka já é bem e-girl na minha opinião então eu deixei o mesmo penteado a peruca que eu geralmente uso então é basicamente a estilização de peruca que eu uso a roupa é aquela blusa listrada por baixo de uma blusa preta com uma estampa e essa blusa no caso eu personalizei ela ela era uma blusa preta que o meu marido tinha então eu pintei o símbolo da Nerve nela que eu acho que combina bastante com o tema e na saia eu usei a minha saia de vinil porque como a roupa os plug switch que eles usam no anime é uma coisa mais latex essa coisa mais brilhante eu achei que uma saia de vinil ia combinar perfeitamente com o visual mas é que eles sentiam o básico com uma correntinha do lado um choker que fui eu mesma que fiz inclusive bem porcamente aliás mas mais uma correntinha né que a igre gosta de causar e acho que isso combina com a Asuka e é basicamente esse o look que eu montei então agora fiquem com a finalização do vídeo é nóis Duh olha esses incelto escroto filha da Lili é foda, bem foda Prissy cabelo rosa Lili é burn, bitch é girl sou linda e to na moda vendo pack, quer pack comprar no PicPay presta e xing, faça e stream na life da Donny Então gente, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado É um novo quadro aqui que eu tô querendo Funfar, não é mesmo? E eu espero que vocês gostem Eu nem sei se vocês estão me escutando Porque a chuva Não tá colaborando Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço pra vocês que Comente sugestões de vídeo aqui embaixo Deixe o seu like se você ainda não deixou Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais E é isso, até a próxima Bye bye